Salve, salve rapaziada, boa pra geral certo e aquele ditado né, vamos deixar a Aro 20 na chapa, como assim? Hoje é dia de grau com ela, vamos testar, vamos ver se essa bike realmente tá boa pra nós mandar uns graus, lembrando, montei ela agora, já lavei ela, o freio não tá 100%, eu já acostumei com freio hidráulico, aqui é o freio V-brake, mesmo que eu deixe na minha regulagem que eu usava antigamente, não tá tão confiável né, então tô aqui no loteamento certo rapaziada, que nem eu sempre falo, tô colando sozinho aqui, não tem mais ninguém pra andar, então a continuidade do trampo é nóis né, certo? Então tô aqui, quando tem mais gente eu sei que vocês gostam do vídeo, ver mais pessoas, interagem no conteúdo, então partiu, vamos dar um treininho, vamos ver se a bike realmente tá boa, espero que vocês gostem, fortalece no like mano, porque ajuda muito e o canal tá batendo 500k mano, tamo chegando hein, tamo chegando hein, e vamos continuar trabalhando firme aqui e partiu, vamos mandar aquele conteúdo raizão com a nossa Aro 20, vamos ver se sai alguns graus, vamos ver se nós se empolga aí, então acompanha o videozão aí, tamo junto, que é nóis! Então rapaziada, tamo aqui em cima, certo? Mano, subi pra caramba com essa bike aqui, cê tá louco! Essa bike aqui eu não consegui pedalar ela tipo na subidinha mano, por que Natan? Porque não dá mano, é mó pequenininha pra mim, ó no vento! Bora ver se nóis manda aqui, dá pra mandar mano, é o freio mano, eu sou muito medroso com o bagulho de freio mano! Aham, sai hein! Caramba mano! Vou ver se eu mando uma aqui, sem treino tá? Comecei o vídeo agora, pra levar ela tá levando bem ela mano! É louco mano, a Aro 20 para dar grau, o bagulho vira brinquedo mano! Só o freio mano, não tá bom! Ó! Levíssima mano! Deixa eu ver se eu consigo dar uma aumentadinha ó! Parece que dá uma aumentadinha boa agora mano! Deixa eu ver se tá agarrando aqui, tá ligado? Tá bem pouquinho mas, bora ver aqui! Parece que agora tá um pouquinho melhor mano! Uh! Fala! 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 Tchau! Fala! Tchau! E aí Olha aí, muito lelho Toma Ah, é louco fi, eu achar a panela Vou achar só um pouquinho o freio aqui Tá bem altão, qualquer toquinho ela tá baixando Que nem eu falei, mano, é tudo novo Talvez agora fique bom Olha o vento que tá Aí Mano, a rola da feita tá falando muito, mano A análise vai consertar isso Vamos tentar no apoio aqui, no apoio tem que ser bem na moralzinha Sai, hein Vira brinqueira Mano, é pena demais, mano Se eu gravar uns vídeos, deixa pro Instagram, vai bombar, hein, mano É louco fi, aquele ditado, né, mano, quem aprende nunca desaprende Você pode ficar o tempo que for, sem dar grau Eu não treino, rapaziada Esse bagulho aqui não é mais meu hobby, assim, tá ligado Eu já treinei muito Ficava aqui, ó O dia todo treinando Hoje em dia, tá ligado Não tem ninguém, tá ligado Eu vou ficar aqui fazendo o quê, tá Então vem e grava meu vídeo e vai embora Ela é muito levinha, mano Tô jogando muito o corpo Ó Ela é muito leve, tô jogando muito o corpo Ó, tô fazendo nem força o bagulho, ó Já sobe, aqui ela tá no grau, ó Mano, é muito brisa, mano A bike é muito minúscula, mano O grau dela é aqui, ó Mano, é muito baixo, mano Muito, muito baixo, mano Vocês não tem noção Dei uma pausa aqui, né, mano Pra ver se o ângulo tá bom, né Vai saber, né, que precisa regravar o vídeo, né Tranquilo lá, mano Tranquilão, ó Ó a passada de mão, ó Cê é louco, o bagulho tá em dia a passada de mão Ó, ó, ó invertido, ó Cê é louco, fi Ó, aquela puxadinha de perna cruzada, ó Marota, ó Ó Mano, levinha demais, mano Opa Agora quase eu fui, hein Quem lembra que nós vinha daqui e desci aqui, ó A ruazinha, ó Aí vinha daqui, ó Puxava Aí nós desci aqui, ó Até lá embaixo, lá Era brincadeira, né, mano Nós sabia que nós tava bom no grau mesmo, rapaziada É quando nós levava daqui, ó Aí vinha daqui, ó Lá da esquina, ó Aí puxava Aí até lá embaixo, lá Bem no finalzinho, ó Passava aqui Aí os caras, ó Opa, tô bom, hein E quando você mandava um combo Cê vinha, puxava no quebrão Aí, aí Cruzava as pernas, pra descer ali Chegava lá, mandava, ó Mãozando chave Mano, era a maior chave Esse tempo aí da ruazinha Foi um tempo da hora, mano Mano, eu vou levar meu pipa embora Deixa eu pegar meu pipa ali Foi um tempo da hora, mano Que muita gente colou, né, mano Muita gente que eu falo assim O pessoal, né, mano Ah Pegar nada Eu fui jogar pro alto Esse pipa aqui Ali tem logo um buraco ali Não sei se Não sei na cidade de vocês, mano Mas aqui, mano Tá febre, é pipa, mano Dia de semana não tem, né Mas final de semana Tem muito pipa aqui, né Aí nós tá empinando Aí eu peguei esse pipa lá Do outro lado, lá Aí eu vim gravar aqui, ó Coloquei na bolsa Ele rasgou um pouquinho Aí me desanimou Agora que eu vi Eu falei, ah, vou levar Mas vou levar, não Que eu vou levar pra casa Vai rasgar Porque não tem como levar, né E o vento tá forte Rapaziada, o vídeo só foi esse, mano Colocamos o aro 20 Pra tomar, tomando Aquele grauzinho top Espero que vocês gostem Você que é novo, mano Não esquece do canal Se inscreve, mano Pra não perder nenhum Estamos chegando a 500k E tamo junto Conto com a ajuda de vocês Até o próximo vídeo E é nóis, fui! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Obrigado.